No lar, no trabalho e na escola. Seja onde for, proteja quem você ama. A Devarim Brasil está na Feicom São Paulo 2017, com o lançamento de redes de proteção para janelas e varandas de apartamentos, contra quedas de crianças, idosos, gatos, cachorros, pessoas que possam ter labirintite ou, quem sabe, alguém com depressão na família, para proteger as pessoas que você ama. Nossos kits de redes de proteção vêm completos com todos os acessórios, com cordas, ganchos, buchas. E nossas redes têm resistência de uma tonelada, não propagam chamas e têm a durabilidade de oito anos. Temos também os kits de cordas cortadas em meadas de 10, 15, 20 metros e o kit de reparo para varais. A Devarim Brasil está lançando também as telas mosquiteiros para proteger a sua família contra febre amarela, dengue, zika vírus, chikungunya. Tem um acabamento excelente e uma maneira muito prática de instalar com a utilização de velcos. Basta colar o velco que vem com a fita dupla face na lateral de sua janela e aplicar a tela mosquiteira. Em nossa linha para home center e supermercados, temos a bolsa prática que vai facilitar bastante suas compras em supermercados e home center. É uma sacola, tiracolo. Você vai abri-la no carrinho do supermercado e ela vai abrir as divisões de forma que você poderá fazer as compras de congelados, frutas, legumes, produtos de limpeza organizadas separadamente. Ao chegar ao caixa, você pode destacar a bolsa com a alça, retirá-la e passar pelo caixa do supermercado, reabastecendo e levando para casa separadamente cada uma das bolsas. Eliminando assim o uso das sacolas plásticas. Redes de proteção é Devarim. Proteja quem você ama.